14ª Delegacia da Polícia Civil, Dr. Lucas Smith tem informações para a gente sobre as ocorrências do final de semana, trazendo aí, destacando aí, assaltos lá na cidade, assalto lá na cidade de porção de pedras e também alguns acidentes e um assassinato também naquela região. Vamos ouvir as informações, Dr. Lucas Smith. Exatamente, o fato foi comunicado aqui ao plantão da 14ª Polícia Regional de Pedreiros, certo? Um indivíduo foi localizado em uma via vicinal, vítima de um disparo de arma de fogo, certo? Na face que levou ao óbito, já foi apurado que nada foi subtraído desse indivíduo, certo? O que indica que a situação de fato foi uma execução, certo? E diligências estão sendo realizadas, familiares estão sendo ouvidos, certo? Para saber em que circunstância que esse indivíduo estava naquela via, se era uma via de rotina que ele passava com certa frequência, ou se ele foi levado ao local, ou seja, é um procedimento que apenas está se iniciando e que algumas diligências já estão sendo realizadas. Doutor, em relação ao acidente lá na cidade de Garapé Grande? Fato ontem que chegou ao nosso conhecimento, ontem no período da noite, certo? Um veículo, Fiat Uno, se deslocava do povoado Cariri, sentido Poção de Pedras, como naquela rodovia, acabou colidindo de frente com uma motocicleta que vinha no sentido contrário, certo? Dois indivíduos, no caso um casal, vieram a óbito já no local, certo? O motorista já está em procedimento de se apresentando à autoridade policial para que seja verificada as circunstâncias em que o fato aconteceu para verificar a sua responsabilidade. Doutor, três assaltos ocorreram no sábado. Chegou ao conhecimento da polícia dois aqui na cidade de Pedreiras e um em Trisdela do Vale? Uma tentativa na realidade em Trisdela do Vale? Com certeza, os fatos foram dados conhecimento à polícia civil, certo? A autoridade do plantão, que era delegado Marcelo Lopes, tomou as primeiras providências. Os fatos foram repassados às delegacias de origem, no caso Trisdela do Vale, e os DPs aqui de Pedreiras, certo? Para que os procedimentos sigam e os autores sejam identificados e responsabilizados. Doutor, um fato também que chocou a cidade de Poção de Pedras foi o assalto a uma residência de uma professora. A polícia civil já tem conhecimento desse caso e os meliantes já foram presos? Com certeza. Ressaltar a boa participação dos policiais militares da cidade de Poção de Pedras, que assim que tomaram conhecimento do fato, por volta das sete e meia, oito horas da manhã, e já com uma boa ideia de quem teria sido pelo menos um dos autores do fato, passaram a diligenciar na cidade de Poção de Pedras, conseguiram localizar esse indivíduo, que de imediato já confessou a participação dos coautores, certo? Diante disso, três indivíduos foram localizados, dois presos em flagrante delito, são os dois maiores, e um apreendido, no caso, que era um adolescente infrator. Foi constatado o estupro à vítima? Exato. Alguns dos bens subtraídos do local foram encontrados ainda com esses autores, certo? Alguns pendrives, alguns objetos de menor valor, certo? Foi expedido exame de corpo de delito, no caso, exame de conjunção carnal, foi a vítima encaminhada ao hospital para que seja configurada a situação do estupro. Mas os próprios autores, certo? Assim como a vítima, dão em detalhes, confirmando que de fato aconteceu esse estupro. São pessoas com passagem pela polícia, doutor? Com certeza. Todos os dois maiores e o menor já haviam passado pela polícia de porção de pedras, com procedimentos, principalmente pelo crime de furto, mas dessa vez chegaram a um crime dessa gravidade.